Bem gente, nós estamos aqui com o Coronel Edvaz Evedo Rocha, ele é comandante da CPI Norte. São 88 cidades comandadas pelo Coronel. E 89, né Coronel? 89 cidades. Vamos conversar com ele, saber como é que está a polícia militar aqui na nossa região, que apelo ele faz à população, porque segurança não se faz só com polícia. A população, você que é popular também, tem que fazer a sua parte. Coronel, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso blog, do Júnior Chimenez, e também no programa apresentado por Júnior Chimenez. Tudo bem, Coronel? Bom dia, tudo bem? Eu queria, de antemão, parabenizar toda a população aqui do Ipula. E sempre que nós estamos fazendo diligência aqui nos municípios, nós passamos 20 dias de cada mês fazendo essas operações. Hoje nós estamos aqui na região, nós trabalhamos com as equipes volantes, de 28 a 30 policiais, e visitando esses municípios. O objetivo principal é dar a sensação de segurança a toda a população, cumprir os mandatos de prisão, mandatos de busca, e fazer essas blitz barreiras, blitz saturação. E é aí que a gente consegue desarmar a população, e também prender algum fugitivo, algum indivíduo que seja na nossa sociedade. Então, hoje nós estamos visitando aqui o município de Ipul mais uma vez, estamos aqui na empresa do nosso amigo Maurício, e já estamos com os policiais a posto, estamos aguardando chegar novas patrulhas que estão vindo já de, aqui da cidade de Crateus, e se Deus quiser, nós vamos continuar com esse trabalho, já estamos com mais de um ano, mais de um ano no CPI Norte, assumindo em janeiro de 2013. Em 2013 nós tivemos sucesso em baixar os índices de homicídio, em 11,5%, né, se é uma forma de melhoria, né, porque nós com menos condições conseguimos baixar o número de homicídios, para nós é uma vitória, né, para todos os policiais. E agora esse ano de 2014 nós temos uma meta de baixar mais e mais esses números de homicídios. Por que eu falo homicídio? Porque homicídio é o crime que nós consideramos pior, né, o mais grave, porque é o bem maior que nós temos, é a nossa vida, é a dádiva de Deus. Então nós fazemos tudo para salvar vidas, esse é o nosso objetivo principal, né. E com agora 2014 nós temos uma notícia para todos os nossos policiais, que o nosso governo do Estado já autorizou uma gratificação, né, para quem conseguir baixar os índices naquela área, né. O Estado foi dividido em AIS, que é a área integrada de segurança, né, mas é responsabilizada. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e nós vamos trabalhar integrados, estamos trabalhando integrados, e vamos com certeza reduzir esse número de homicídios. Para isso, precisamos, sem sombra de dúvida, a ajuda da população. A ajuda da população é fundamental, a importância, porque a população é quem sabe onde é que está, cada indivíduo sabe quem são as pessoas suspeitas, essas pessoas não sirvem a sociedade. E, para finalizar, eu queria pedir, consultar esse seu programa, esse seu blog, que é muito ouvido, e acessado, né, melhor dizendo, que a população nos ajuda através das informações, as informações prescindíveis para o nosso trabalho. E nós fazemos o possível de manter a mais absoluta sigilo das informações. Sabemos que os bandidos, eles não perdoam, né. E até a própria polícia, nós somos vítimas constantemente de ações de bandidos. Mas não podemos temer, não vamos dar trégua, vamos partir para o enfrentamento. Nós temos que limpar o estado do Ceará, esse é o nosso propósito, o propósito do nosso secretário de Segurança, doutor Servilho, do comandante-geral, coronel Prado, né. E nós estamos nesse trabalho incansável, né. Então, eu queria deixar o nosso telefone de contato, o telefone que você pode fazer a denúncia, que é o 181, que vai direto para a Secretaria de Segurança Pública, é um telefone gratuito. E também o do CPI, que é o 0800 275 3001. Então, você pode passar seu reclamo, né, que nós iremos checar essas equipes que estão no campo. Eu prefiro estar realmente na rua do que em gabinete, eu passo 20 dias viajando, participando das operações, inclusive ontem nós estivemos na cidade de Morrinha, antes de ontem, onde participamos lá da audiência pública, né, e que é onde tentamos melhorar o problema, sabe que a Segurança Pública não é só polícia militar, temos que envolver a sociedade como um todo, todos os órgãos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Municipal, o Legislativo, a sociedade, enfim, todos nós temos que dar as mãos e trabalhar para que a Segurança Pública não é tão fácil de se resolver. tem que ter uma série de problemas, e esses problemas, cada um tem um setor responsável para minimizar o efeito, né. Então, precisamos realmente nos unirmos, dar as mãos à sociedade de bem, tem que trabalhar nesse sentido, porque é um bem para nós mesmos, né. Nós fazemos parte da sociedade, não só a polícia, mas as sociedades, a sociedade de modo geral. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui o Espaço, o seu blog, né, e dizer que também tem o que expor, e nós sempre iremos estar aqui presentes, né, para ver de perto, tentar orientar os policiais, conversar com a população, e, enfim, trazer essa sensação de segurança e realmente executar algumas atividades ostensivas para a melhoria da nossa segurança pública. Para encerrar aqui a participação, o senhor fala também para rádios aqui da região, que nós apresentamos programa de rádios também, coronel, A gente fala que a segurança não se faz só com polícia, como muito bem o senhor citou. De que forma a população poderia contribuir com a polícia para evitar ser vítima da ação de marginais? Que orientação o senhor passa para a população que está nos acompanhando em todo o Brasil, especialmente aqui da Zona Norte do Estado do Ceará? Exatamente. Primeiramente, a população tem que se precaver nas ações dos bandidos, né. Primeiramente, a gente tem que se policiar. Isso é coisa notória, né. Mas se você vai sair da sua casa, você tem que deixar a casa bem fechada ou com alguém na sua casa, né. Se tiver uma rua mal iluminada, você tem que procurar os órgãos públicos para deixar aquela rua iluminada. E para ajudar a polícia, ela pode passar as informações... Anônimamente. Anônimamente e com rapidez, né. Não deixar para amanhã. Deixar para amanhã. Não deixar para amanhã. Se tem um traficante que visa em sua residência, você tem que informar. De forma anônima, é claro, que a polícia tomará as providências. Nós temos a COIN, que é a Coordenadoria de Inteligência, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, formada por policiais da Polícia Militar e policiais da Polícia Civil. São o pessoal todos velados, né, que tem o objetivo de investigar esses crimes, né. Esses crimes, digamos, crimes organizados, que é um crime mais difícil que não só com a presença da polícia ostensiva resolve. Tem que ter um trabalho de inteligência, como se chama. Mas o trabalho ostensivo preventivo, que é a nossa missão principal, é fazer o policiamento ostensivo preventivo. E através do policiamento ostensivo, a gente minimiza o crime. Faz com que o crime não ocorra. Caso aconteça, aí já passa a ser de atribuição da polícia judiciária. Apesar de nós também fazermos esses levantamentos, fazer essas investigações preliminares, né. Que é a determinação do próprio Secretário de Segurança, do nosso governo, que seja trabalho integrado. Então, com esse advento, de vir do nosso governo, ter autorizado essa gratificação, um policial militar pode ser gratificado até R$ 8 mil por ano. Quem conseguir baixar os índices de criminalidade da sua área. Então, já está sendo avaliado, a partir de 1º de janeiro, né. Cada trimestre vai ser feita essa avaliação. Nós, semanalmente, nós estudamos as estatísticas de todo o Estado, né. Semanalmente, todas as terças-feiras, nós estamos reunindo toda a culpa da Polícia Militar, Polícia Civil, lá no gabinete do Secretário de Segurança Pública, né. Lá nós traçamos metas e, através dessas estatísticas, nós lançamos, nós projetamos operações e vamos, para as cidades, a gente está havendo o maior problema. O maior índice de homicídio, o maior índice de assalto. E assim... Um mapeamento, né. É, é assim que nós temos o maior sucesso, porque nós empregamos o nosso reforço do local certo. Pontos críticos. Coronel Edivar, o senhor representa toda a trabalho por toda a Zona Norte aqui, são 89 cidades. Nós temos um interesse especial por sermos daqui pela Serra da Ibiapaba. São 9 cidades. Aqui na Serra da Ibiapaba, qual é a cidade mais crítica e que precisa de uma atenção especial e que a própria população tem que ficar em alerta? Onde vocês têm tido o maior índice de criminalidade. e dentro dessa realidade, que a polícia já tem conhecimento, o que a polícia está fazendo para resolver essa situação? Qual é a cidade, então? Exato. Na região da Ibiapaba, na Serra, propriamente dito, a cidade que tem se destacado negativamente em termos de crime é o São Benedito. mas nós já temos incentivado várias operações, temos feito várias operações, operação dos volantes com 30 homens, já fizemos duas só esse mês passado, esse mês vamos fazer outras operações, tem diminuído, tem piorado. Eu sempre digo que a região da Ibiapaba é o filé do Estado, é o filé, filé mignon. É a região que tem mais condições de trabalho, é uma região que não tem, aparentemente, tem um problema, muito problema. Em termos de homicídio, aceitados os índices, não está tão exacerbado, mas, contudo, essa questão de roubos e furtos, o roubo e o furtos que traz uma insegurança grande. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla também. Inclusive, o comandante da Tianguá tem dado uma assistência muito boa lá na região da Serra, com essa nova divisão das AIS, Área Integrada de Segurança, que vai ser chamada para a cobrança, o delegado, o comandante da área e o comandante do bombeiro da área, vai ser chamado dessas três autoridades para ver o que está havendo, se não conseguir baixar os índices, talvez poderá haver alguma substituição dependendo do comando geral do secretário e vamos dar o suporte para que esses homens consigam executar com maior brilhantismo esse seu trabalho, ou seja, fazendo com que esses índices de homicídios, eu disse que na verdade do modo geral dê uma caída, e isso consequentemente é uma melhor segurança pública e uma melhor condição de vida. Tudo bem, então quer dizer que São Benedito já chegou ao conhecimento da própria polícia e já existe uma estratégia montada para que a própria polícia dê um resultado à sociedade com relação a esses índices de criminalidade em São Benedito. Quais são os mais frequentes lá em São Benedito? É com relação a menor, a tráfico de drogas, a homicídios, eu poderia especificar? Você sabe que o tráfico de drogas é o carro-chefe do crime, né? O tráfico de drogas é o carro-chefe, é de lá que sai o roubo, o furto, os homicídios, enfim, a droga veio para... É o miolo. É, a droga veio para matar, roubar e destruir. É uma coisa... Está implantada lá e tem que ser... Está ruim, é ruim. É uma situação que está em todo o nosso Brasil, em todo o mundo. Mas, infelizmente, o nosso Estado tem aumentado essa questão do tráfico de drogas, que é uma atividade muito lucrativa, né? E isso enxerga rapidamente. E o combate fica um tanto quanto difícil, porque é organizado. Nós precisamos de... de pedir à população uma ajuda nesse sentido, né? Para nos informar. E estamos aprendendo, né? O ano passado fizemos muitas apreensões, a Polícia Militar prendeu uma vez só 730 quilos de cocaína, a Polícia Federal também prendeu muita droga, a Polícia Civil também. Então, com essa... com esse incentivo que o governo está dando aos policiais, acreditamos que esse ano, em 2014, nós iremos melhorar mais e mais ainda as apreensões e, consequentemente, baixar os índices de crime, né? De ocorrência referente ao homicídio, os assaltos, o roubo, o curto e também a questão do tráfico de drogas. Oronel Edvald, nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa de rádio e também nos nossos programas de rádio, no IPU, em São Benedito, a audiência total. Agradecer também pela sua participação aqui no nosso blog, aqui no escritório do nosso querido empresário Zé Maurício, que é nosso amigo. Agradecer também e dizer que estamos aqui para colaborarmos com o trabalho da Polícia com o objetivo de implantar a ordem social. Muito obrigado. Com certeza agradeço e dizer que também teve desculpa e Deus abençoe a todos nós. Para finalizar, né, agradecer aqui ao Zé Maurício. Tem alguma palavra aí a dizer, Zé Maurício? Eu queria agradecer aqui, Júlio, em nome da cidade de Ipú, do povo Ipúense, pelo trabalho do coronel Edvald, foi muito importante para nós. Depois que o coronel assumiu o comandante do CPI Norte, o Ipú tem sido uma tranquilidade, porque ele passa aqui frequentemente, é um cara muito trabalhador nessa região, e o nosso Ipú está de parabéns. Por isso eu queria agradecer aqui, em nome da população Ipúense, pelo trabalho excelente desse coronel que está sempre aqui presente na nossa região. Zé Maurício é líder político, é empresário, e é uma pessoa que tem uma relação muito estreita com as autoridades aqui da nossa região, e sempre tem representado essa questão também da segurança, falada em nome da segurança pública, principalmente aqui na cidade de Ipú. Júlio Chimenez, mais uma vez, a serviço do povo. Valeu, galera!